E antes de começar a falar toda a estratégia de como você pode ter esses ganhos, eu quero dizer que aqui na descrição o primeiro link é um review do Rei da Monetização, que inclusive eu tenho uma participação, tenho um bônus onde eu ensino como você editar, fazer configurações através do celular. O Rei da Monetização é um treinamento, é um curso online onde te prepara para ganhar dinheiro através de ferramentas da internet, principalmente o YouTube. Então, se você quiser saber detalhes, o review por dentro, as informações, primeiro link aqui na descrição, bora agora para as explicações desse vídeo. Muito bem, 100 reais de comissão a cada 5 vendas realizadas, eu quero mostrar a você como montar a sua estrutura e ganhar dinheiro aqui no YouTube. Essa comissão é fruto de um material aqui que eu anotei, Trufas na Hotmart, você pode pesquisar por Trufas na Hotmart, existem vários produtos sendo oferecidos, esse 20 aqui é porque a comissão é de 20 reais, esse 100 na verdade é porque é 20 reais a comissão, é um produto de ticket baixo, uma comissão baixa obviamente, mas com alto poder de conversão porque é um produto que muitas mulheres procuram. Então, a cada 100 vendas desse produto, você pode ganhar 100 reais de comissão. Então, eu quero mostrar para você como utilizar o Google Sites como ferramenta de tráfego e no vídeo anterior, não sei se você viu, eu utilizei o YouTube, nesse caso agora eu vou exemplificar utilizando o Instagram. No caso do Instagram, você vai fazer de acordo com essas ideias que eu vou te passar. Criar um perfil nichado de um assunto, fazer Reels usando hashtags do tema, no final fazer uma chamada para a pessoa acessar o link na bio e a página deve complementar o CTA que você fez, ou seja, chama a pessoa para o link na bio, ela vai clicar no link e a página deve condizer com aquilo que você está ofertando. Por que eu estou mencionando o Reels? Porque o Reels tem um potencial maior de alcance em relação a posts e se você fizer posts, só vai ver a maioria das pessoas que estão no seu círculo ou uma pequena porcentagem de quem segue outra coisa, temas relacionados. Então, o Reels tem um potencial de alcance bem maior. E são coisas bem interessantes, você pode utilizar áudios que estão em alta, você pode utilizar várias animações. Eu já fiz alguns vídeos no meu perfil pessoal do Instagram e bombou, chegou a bater 2 mil visualizações e eu tenho menos de mil seguidores. É um perfil pessoal, mas para compartilhar coisas pessoais, então se algo simples, algo que eu não tenho nem mil seguidores, chegou a bater mil visualizações e quanto mais coisas que podem ter um potencial gigantesco. Então, são ideias que eu já fiz alguma validação, fiz algum teste e sei que tem potencial e estou trazendo para você. Requer de você pegar essa ideia e fazer as modificações necessárias ou fazer aquilo que você achar interessante e até comentar comigo. E o professor, olha, eu fiz dessa maneira e deu certo para mim. Vai ser muito gratificante ver que a ideia, ela foi desconstruída, ela foi modificada para que tivesse um sucesso bem maior e bem melhor. Não tem problema nenhum. Ideias, elas são o começo de uma realização e elas podem sim, muito bem, deixarem de existir por várias razões. Então, fica tranquilo, são ideias que você pode colocar em prática ou não. Estou te apresentando para que sua mente possa explodir e você ter vários outros insights. Então, você vai criar Reels, certo? Aqui eu tenho dois postos só. Vai criar Reels. Aqui eu estou mostrando a visão do computador, então não vai fazer muito sentido aqui. Não quero mostrar a versão aqui do celular, mas fazer Video Reels com temas do seu nicho. E aí, aqui você vai colocar o seu link, você coloca a chamada. Para saber mais, clica no link da Bill. A pessoa vai clicar nesse link e vai ser direcionado para a página. Aqui está me levando para o meu canal no YouTube. Mas você vai colocar para o seu Google Sites. O interessante é o Google Sites. No outro vídeo eu mostrei, isso aqui é uma página que eu estou utilizando de emprego, de ofertas de emprego. Então, são coisas que você pode modificar, apenas ideias que você pode aprimorar e fazer de acordo com o que achar melhor. E se quiser uma consultoria, um aperfeiçoamento sobre essas táticas, me chama aqui embaixo, deixa no seu comentário. Ou até mesmo, manda um e-mail, vai ter o meu e-mail aqui na descrição pedindo uma consultoria que eu vou te ajudar na idealização desse projeto. Feito isso, a pessoa vai ver a informação, você relata o que você ofertou no vídeo. Por exemplo, dicas de culinária, fala as dicas e se você quiser saber mais dicas, você clica no link da Bill. Aí você coloca aqui várias dicas de culinária, certo? Várias dicas de culinária e pode muito bem colocar entre as dicas uma oferta, um curso online, um e-book ou coisas que sejam relacionadas. E pode ter certeza, no caso da trufa lucrativa que eu anotei aqui, trufas lucrativas, o poder de conversão é bem alto porque, além do ticket ser baixo, é algo que as mulheres gostam de fazer para ter uma renda extra. Se esse vídeo te ajudou, te clareou, te deu noções de como atingir um público e ganhar dinheiro com isso de uma forma gratuita, deixe o seu comentário e se inscreva no canal porque sempre tem vídeos direcionados a você realmente ganhar dinheiro na internet. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.